Esse é o DJ Guão no PC, o cara que é da putaria Lê Lalaue, Lalaia Lai, Lalaia Lai Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Lê Lalaue, Lalaia Lai, Lalaia Lai Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Lê Lalaue, Lalaia Lai Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Lê Lalaue, Lalaia Lai Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Lê Lalaue, Lalaia Lai Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Doido pra contra o Everdozinho Ganhou o cordão Ai... Gordão do PC, mulher Pega de 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 Acontecer do mulher Uma promoção no beca Acontecer do mulher Uma promoção no beca Tu ganha um hambúrguer se você sentar Tu ganha um hambúrguer se você sentar Cê vai joar de ouvir falar esse nome Gordão do PC O comedor de hambúrguer 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 Esse é o DJ Gordão do PC O cara que é a portaria Ae, foi aqui do momento Que ele pique Aquelas coisas, mena Aquelas coisas, mena Aquelas coisas, mena